Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta, como sempre começamos aqui o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietratina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. O programa de hoje será praticamente dedicado inteiro a interessantíssima pessoa do Sr. Barack Obama, já que tem gente no Brasil que está reclamando, estou falando demais do Obama, olha aqui, chega uma carta, minha queridíssima amiga Luciana lá de Curitiba me escreve, com muita frequência eu ouvi a mesma merda, segundo a qual você está obcecado e só se fala no Obama, a qual veio respondendo que Churchill também estava muito obcecado e só falava em Hitler naquela rádio, praticamente sozinho. Mas olha aqui, é muito engraçado, eu sou correspondente do jornal aqui nos Estados Unidos, para falar do que? Da política americana, em plena eleição, eu não vou falar do Barack Obama, mas você quer que eu perca meu emprego? Porra! Isso é tudo louco, quer dizer, no Brasil tudo se explica assim por motivos psicológicos. Por que será que um correspondente brasileiro nos Estados Unidos, na véspera da eleição, só escreve eleição? Deve ser algum problema psicológico dele. Muita merda na cabeça, meu Deus do céu! Então, agora, aqui, o que está acontecendo aqui, gente, é assim, é a repetição em escala imensamente maior daquilo que eu vi acontecer no Brasil durante 16 anos, o pessoal escondendo o Foro de São Paulo, que é um acordo unânime de toda a mídia. Agora, é claro que aqui o negócio não foi perfeito, porque aqui você tem ainda, tem Fox News, tem o Ornette dele, que é o... tem o Drudge Report, né? São sites de mídia, né? E tem um canal inteiro de televisão, e tem alguns jornais, tipo Wall Street Journal, onde ainda dá para dizer alguma coisa. Quer dizer, o bloqueio aqui não foi total. Ele não foi total, mas ele foi muito maior do que o Brasil, do que o que aconteceu no Brasil, porque a escala das coisas aqui é imensamente maior. Se você pegar, por exemplo, aqui, quantos jornais importantes tem? Bom, tem uns 500, aproximadamente. No Brasil, tem 5 jornais importantes, né? 5? Se que 5? Tem o Globo, a da Folha de São Paulo, tem o Estadão, né? O Jornal do Brasil, e acabou. Não tem mais nada, né? Seu estado de Minas, talvez? Quer dizer, os jornais regionais, aí no Brasil, não tem a menor importância, mas aqui, cada cidade, cada capital, pelo menos, tem o seu jornal muito importante. Dois, um, um não, tem dois, três, quatro jornais muito importantes, né? Que são lidos em Washington, são lidos em Nova York, né? Então, é uma coisa... A imprensa mídia americana é uma coisa monstruosa. Agora, ela todinha, né? Escondeu praticamente tudo que se sabe de grave do Obama. É uma coisa monstruosa. Tem, assim, muita gente aqui, não, isso aí não é o fim do jornalismo, acabou o jornalismo americano, não existe mais. Quer dizer, mesmo gente que sabia, né? Por exemplo, a turma do Media Research Center, faz anos que eles estão acostumados a ver o negócio de viés esquerdista na mídia, até aí eles estão assustados com o que aconteceu. Porque, é claro que não é uma questão de viés. Viés é uma coisa espontânea, né? Que você puxa as coisas para um certo lado, porque a maioria da pessoa da redação tem aquela inclinação, então, instintivamente, vai distorcendo as coisas, vai puxando para aquele lado. Mas o que aconteceu aqui, não. Então, foi uma ocultação total de informações importantes. Quer dizer, foi a prática geral do anti-jornalismo. Isso aí se explica, primeiro, pela concentração da mídia. Quer dizer, muitas, tem as grandes investidoras que estão comprando tudo quanto é jornalismo. No fim, fica o monte de jornalismo com meia dúzia de donos. Essa é a primeira coisa, né? E, em segundo lugar, esse fenômeno Obama não é normal. Nunca se viu, nos Estados Unidos, o sujeito fazer discursos presidenciários em tom de apelo místico, né? Tipo, dizendo como Obama, vai descer uma luz do céu e vocês vão ter uma epifania e uma voz de dentro lhes dirá, você tem de votar no Obama. Normalmente, o sujeito que dissesse essas coisas aqui seria internado, né? Você podia ter, assim, um político interiorano falar uma coisa dessa, mas um candidato à presidência falar um treco disso é impensável, absolutamente impensável. E, no entanto, está acontecendo. Esse negócio de você ter, assim, metade do eleitorado que não aceita a existência do outro candidato e que quer sumir. Olha aqui, o meu filho Pedro, outro dia, estava andando no centro de Richmond com um amigo. O amigo estava vestido com uma camiseta da propaganda do McCain-Paylor. Daí, passaram lá no centro de Richmond, bem no centro de Richmond, lá na catedral, né? E um monte de obamaníaco ali. Os caras quiseram agredir os dois. E daí saíram correndo atrás deles, saíram correndo atrás deles, correndo atrás deles, foi correndo de carro. Mais de vinte pessoas. Será racismo dizer que eram todos pretos? Não, eram todos pretos mesmo. Quer dizer, o Obama pegou o pessoal preto aqui e enlouqueceu, enlouqueceu os caras, tá entendendo? Quer dizer, o mais incrível é que você pensa, pensa que o negro é discriminado aqui, que é coitadinho. Não, 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 não. Nenhum país fez pelos negros o que esse país fez nos últimos sessenta anos. Quer dizer, a quantidade de dinheiro que se pôs de imposto só para sustentar essas pessoas, para assegurar tratamento médico, vaga em universidades. Olha, a própria vida do Obama, né? O Obama jamais sofreu nos Estados Unidos o mais mínimo ato de discriminação. Então, no livro de memórias dele, ele conta, vamos dizer, os atos de discriminação que ele sofreu não foram os Estados Unidos, os únicos que tem. O Obama, assim, ele fez a carreira dele toda, né? Na base das cotas, da ajuda oficial, né? E teve tudo bom e do melhor. Estudou nas melhores faculdades, nunca passou dificuldade. Ele só sofreu discriminação no tempo que ele estava na Indonésia. Na Indonésia, quer dizer, os caras lá são asiáticos, tipo japonês. E o japonês via o coitado pretinho, não sabia o que é isso aí. E decidiu perseguir e bater. Diz que juntava de três e quatro para bater nele todo dia. Era uma coisa horrorosa, né? Agora, e gostado que ele não ficou traumatizado contra os asiáticos. Ele ficou traumatizado com os brancos, né? É uma coisa de louco, né? Então, existe até um livro que eu recomendo para vocês. O autor chama-se Steve Saylor. America's Half-Blood Prince. Barack Obama's Story of Race and Inheritance. O Príncipe Mestiço da América. O caso Barack Obama de Raça e Herança. O livro é um estudo a profundo... Olha, esse Steve Saylor é um abnegado, porque ele conseguiu ler as memórias do Obama inteira. Que é um livro enorme, todo complicado, escrito naquele estilo labiríntico, né? Que é uma coisa que é muito difícil você ver aqui. O sujeito escreveu uns parágrafos, uns períodos de nove, dez, doze linhas. Eu escrevo, mas eu faço isso em português. E português é uma língua que é fácil você fazer isso. Mas em inglês é difícil, né? Em inglês ninguém faz isso. São aquelas frases que o próprio Steve Saylor disse, aquelas que é boa para a professora malvada mandar você fazer análise sintática no quadro negro, né? Para você achar o sujeito, a junta de verbal, é um osso, né? E é um livro difícil de ler, é um livro desagradável mesmo, embora tenha lá suas qualidades, né? Tem às vezes umas figuras de linguagem, se bem que não foi escrito por ele. Daqui a pouco voltaremos aqui. Foi escrito pelo William Ayers, né? Mas este Steve Saylor, que é um cientista social aqui que há anos estuda o problema da raça nos Estados Unidos, ele leu, 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 leu o livro e chegou à conclusão. Falou, olha, vocês estão todos enganados com relação ao Barack Obama. O problema dele não é negócio islâmico, não é nada disso aí, não. O problema dele é raça, ele só pensa naquilo. Ele é um cientista absolutamente obcecado. Barack Obama é o maior racista de todos os tempos. Ele só pensa nisso. Você vê, ele tendo apanhado os fulano em Donézio, né? Por mais tarde, ele foi para a Europa e diz que ele se sentiu deprimido, horrorizado, assim, esmagado na Europa, né? Por transitar entre os monumentos da glória branca, né? É uma coisa opressiva. Eles fizeram aquilo, você sabe que eles fizeram o Museu do Louvre, as catedrais medievais, né? O Palácio de Buckingham, né? A Torre de Londres. Eles fizeram tudo isso só para oprimir o Barack Obama, só para oprimir e humilhar. Eles pensaram assim, um dia vai ver aquele neguinho aqui, eu vou exibir tudo isso para ele, para deixar ele lá embaixo mesmo. Ou então, ele queria o quê? Ele queria que as grandes cidades da Europa celebrassem o quê? As glórias da África. É um negócio absurdo. Ora, se você for no Egito, tem lá as pirâmides do quê? Tem as pirâmides de Portugal lá? As pirâmides do Uruguai? Não, caraca, são as pirâmides do Egito, porra! Não é? Cada país celebra a sua história, as suas glórias nacionais, né? Agora, ele ficou revoltadíssimo com isso, não podia ser, né? Tinha que ter lá, né? Só estátua de cara africana, tinha que ter a cultura africana na Europa. É uma coisa terrível, né? Quer dizer, o sujeito é... Agora, da discriminação asiática, ele não fala nada, porque não ia pegar bem, entendeu? Entendeu? Então, os asiáticos lá, os japoneses, e batem nele, ele joga a culpa na gente, porra! Os brancos, o que nós temos a ver com isso? Os japoneses te bateu, porra! Né? É um negócio incrível, né? Eu lembro, porque eu fui criado do bairro japonês em São Paulo, que era bem o centrão ali de São Paulo, a liberdade, né? Que depois até eles fizeram aquela decoração japonesa. E olha, os japoneses não gostavam dos pretos, não, essa é verdade. Eles não gostavam, por quê? Porque é esquisito, pô, eles nunca tinham visto aquilo, né? Eu acho que existe, assim, existe um racismo maligno, né? Que é um racismo de você querer perseguir o outro, mas existe um racismo de estranheza, que é uma coisa natural na humanidade. Quer dizer, eu não posso, né, pretender descer lá de paraquedas no meio dos aborígenes da Austrália, né? Que é um povo de uma cor estranha, são os caras que têm, eles têm, eles são pretos, mas têm cabelo loiro e ouro verde, né? E a pele deles não é preta, eles são meio verdes também. Eu descer lá, né, e os caras me acharem muito normal, eu não posso esperar uma coisa dessa, pô. Eles vão me estranhar, né? E se eu encher muito o saco, eles vão me bater, né? Então, coitado Obama apanhou lá dos japonesinhos e ficou traumatizado com a Europa. É um negócio incrível, né? Agora, rapaz, a história dele, a história do barraco Obama, eu ainda estou aqui, estou caindo de costas, porque eu não tive saco para ler as memórias dele, eu tenho livro, mas eu não li inteiro, não. Mas esse Steve Saylor, não é que ele leu, ele analisou cada linha, comparando com outros documentos sobre a vida do Obama. Ele fez um estudo biográfico do Obama, e tem umas coisas que ele percebe que só depois de você falar, que você percebe que aquilo está no livro mesmo, né? Olha aqui, quer ver? Ver que coisa. Ele diz que um tema popular da campanha do Barack Obama, né? Que remonta até ao minuto de abertura da Convenção Democrática em 2004, discurso inaugural, é o caso de amor entre os pais dele. O Obama fala disso o tempo todo, e ele dá a isso uns subtons patrióticos. Quer dizer que o pai dele, né? Saiu lá do Quênia, pegou uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, e falou, ó, discriminado, uma coisa horrorosa, pegou uma bolsa de estudo, primeiro da New School for Social Science, e depois uma de Harvard, né? Com tudo pago e tal. Você vê que coisa horrorosa, né? A gente veio do Quênia para sofrer com esses horrores aqui com a bolsa de estudo, né? E chegou lá e bancou o gotozão, comeu a mulher do... A mãe do Barack Obama. Comeu e saiu correndo. Essa que é a verdade. Largou o filho na merda, né? O Barack Obama, no total, viu o pai durante uma semana, muitos anos mais tarde. E ele só fala do pai, do pai, do pai, do pai, do pai. É uma coisa muitíssimo estranha. E a gente fica pensando, da onde que ele tirou essa merda? Até que o pastor James Manning diz, esse livro é uma palhaçada, porque ninguém... Escreveu um livro para escrever memórias sobre o pai, quando viu o pai durante uma semana, né? O pai que abandonou ele na merda, nunca deu dinheiro, nem coisa nenhuma. E a gente fica pensando como é que foi isso. Dizem que coisa. Eu vou ler aqui para vocês. Quando ele fala do romance entre os seus pais, você quase pode ouvir o hino de batalha da república, né? Por exemplo, no pano de fundo, no fundo. Famílias disfuncionais dificilmente são uma coisa incomum. Mas o que é raro, né? É colocar a relação catastrófica dos seus pais como uma razão para eleger em você presidente. O Barack Obama, de fato, faz isso, né? Por exemplo, a afirmação convencional de Obama de que seu pai e sua mãe foram motivados, né? Motivados a dar uma trepadinha, né? Por patriotismo americano, né? Teria, como é que diz, deixado eles assombrados, né? Porque o pai dele imediatamente voltou ao Quênia após obter um master degree em economia de Harvard. Voltando para casa, ele fez campanha contra as políticas pró-americanas e pró-capitalistas do presidente Jomo Keniada, tomando partido do clã Odinga, pró-soviético. E a sua mãe americana escolheu passar o resto da sua vida, né? No terceiro mundo. Praticamente o resto da vida no terceiro mundo. Quer dizer, foi para a Indonésia. Quer dizer, é muito patriotismo americano. Quer dizer, um... Quer dizer, que caso de patriotismo americano? Um volta para o Quênia para pregar políticas anti-americanas e a outra vai para a Indonésia. É muito amor à pátria, vocês acham? É curioso que no tempo que o pai do Barack Obama veio aqui comer a mulher, ele já tinha outra mulher no Quênia, com a qual já tinha um filho. E daí ele voltou lá com a primeira mulher e ainda fez outro filho. Agora, aí que é a coisa mais extraordinária do mundo. Porque a gente fica pensando, onde que o Barack Obama tirou aquela imagem idealizada do pai dele? Acontece que a mãe dele, o pastor James Manning, chama ela de white trash. A mulher era um white trash. Está entendendo? Era horrível. A dona era horrível. Horrorosa, horrorosa. Olha o que ela fez. O tal do Lolo Sotero, que era um indonésio, estudava ali na mesma universidade e se apaixonou por ela, casou com ela e levou para a Indonésia. Lá, a mãe do Barack Obama ficou odiando o Lolo Sotero. Por quê? Porque ele trabalhava o dia inteiro, ele era um cara esforçado, ele progrediu na vida, ele deu um bom padrão de vida para ela e para o filho do outro. E ela pegava o menino e só ficava falando bem do pai, do Barack Senior, e mal do Lolo Sotero. Quer dizer, o coitado de Indonésia levou um chifre assim, abstrato. A mulher só não deu para o Barack Obama porque o homem não estava lá. Mas só falava mal do coitado de Indonésia e idealizava o Barack Obama. E foi ela que inventou essa história de que a raça negra era portadora de todas as virtudes, aquelas virtudes burguesas, capitalistas, o trabalho, a disciplina. Mas se eles tinham as virtudes burguesas, aquelas características da ética protestante e espírito do capitalismo, por que que eles não ficaram os mais ricos? Só tinha uma explicação. É a discriminação. Os brancos nos roubaram, tomaram tudo de nós. E foi ela que inventou essa merda e botou na cabeça do moleque. Tudo isso por paixão pelo sujeito que tinha largado ela para voltar com a primeira mulher, que já tinha um filho, que fez outro. é uma paixão maluca, né? Ela ficou, vamos dizer, coneando o Indonésio em espírito o tempo todo e para se vingar do Indonésio que estava lá trabalhando por ela, ficava doutrinando o moleque com ideias malucas a respeito do pai. Ora, acontece o seguinte, você vê que com essa criação o Obama não pode ser um cara muito normal mesmo, tá, né? E a esse respeito eu recomendo para vocês um negócio incrível que tem aí na internet, né? Ah, espera aí, deixa eu acabar de contar um negócio aqui. O livro do Steve Saylor, Príncipe Mestiço da América, está, você pode descarregá-lo inteirinho na internet. Você procure www.vdare.com barra halfblood h-a-l-f tracinho blood b-l-o-o-d underline prince p-r-i-n-c-e Você descarrega o livro inteirinho, o livro é uma maravilha, Agora, tem um outro negócio que está aí na internet que vocês também têm que ver. É um intelectual iraniano que fugiu lá do regime dos Ayatollahs, veio se exilar aqui nos Estados Unidos, né? E ele escreve aqui um artigo Understanding Obama, The Making of a Führer, compreendendo Obama, a fabricação do Führer. E ele dá ali, ele usando critérios de um sujeito que é um médico que é considerado o maior especialista em casos de narcisismo e megalomania no mundo. Ele diagnostica Obama e diz o óbvio, Obama é um narcisista megalômano incomum, incomum, né? Ele chegou ao ponto de, o cara que diz assim, eu vou mudar o mundo, que diz aquele negócio que vocês vão ter uma iluminação e vão, vão, vai ver uma voz do céu falar para vocês votarem no Obama, né? E ele só fala dele o tempo todo, sempre se auto-glorificando, auto-glorificando com uma vida, vamos dizer, onde as realizações do cara são zero, 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 zero. Por exemplo, a pessoa fala, não, mas ele foi diretor da Harvard Law Review, você sabe o que é a Harvard hoje? A Harvard é aquele negócio de direito alternativo, aquele negócio, sabe o direito achado na privada, né? O direito achado da merda, é isso aí, o direito alternativo e as aulinhas do Barack Obama, né? Aparece, tem umas fotos dele lá, você vê as coisas que ele está escrevendo na lousa, é só aqueles negócios de pregação do MST, isso que esse cara ensinava lá, pô, pode dizer que o Barack Obama é um cara não é coisa nenhuma, né? Quanto ao livro dele, o livro de fato ele tem pedaços notáveis, só que, vocês já devem ter visto, eu já mencionei esse artigo, o repórter Jack Cashill, C-A-S-H-I-L-L, procurem lá no Wordnet dele, www.wnb.com, né? O Jack Cashill pegou o livro dele e entregou para cinco equipes independentes, está certo, de especialistas em análise estilística computadorizada, em estudos de autoria por análise estilística computadorizada. Comparando o livro do Barack Obama com outros escritos anteriores do Barack Obama e depois comparando com os escritos do William Ayers. Não deu outra, todo mundo disse que foi o William Ayers que escreveu isso. claro que há, como em qualquer estudo estatístico, há uma margem de erro, que eu creio que é de 0,0017%, uma coisa assim. Então, quer dizer, essa análise estatística já tem matado muitos problemas de autoria no mundo. Se desculpe, mas estou mastigando aqui um pão com manteiga. e falando boca cheia é só coisa horrível. A pessoa que diz que eu sou boca cheia, não, boca cheia. daí, inclusive, então, a vida do Barack Obama já é essa fantasia que ele construiu em torno do pai dele e dos méritos da raça negra, dos africanos, méritos que os europeus nunca reconheceram, porque os europeus são malignos, os europeus só falam da história deles mesmos em vez de falar da história africana. Não é incrível? Você vê, por exemplo, você vê no Brasil, no Brasil, você chega lá e está cheio de estátuas aos heróis da Argentina, do Paraguai, do México, não é assim? Não aos heróis brasileiros, porque a gente, nós não vamos ser assim, xenófobos de fazer estátuas e monumentos para os nossos próprios heróis, nós temos que fazer dos outros e os europeus também, né? O Obama ficou chocado por causa disso. Então, não deixe de ler. Olha, eu vou dar o endereço aqui para vocês, www.faithfreedom.org barra obama.html O autor chama-se Ali Sina. Não deixem de ler este negócio, né? Você vai ver que ele dá lá um perfil e diz, olha, é o característico narcisista, exatamente como Hitler, Mussolini, Fidel Castro e outros camaradas, né? Quer dizer, não esqueça o seguinte, que o Hitler também foi eleito democraticamente e apelando aos mesmos fatores. Aquela mesma coisa emocional, né? Apelo emocional e apelo racial, chantagem racial, o tempo todo que o Obama faz, o Hitler também faz. Olha, quando os alemãs começaram a dizer que eles eram raça superior, você sabe por que que eles diziam isso? Porque fazia 200 anos que na Europa todo mundo dizia que eles eram inferiores. A cultura europeia inteira, né? O elegante era você ser francês, você ser inglês. Alemão era assim, era bosta. Você não pode esquecer que a Alemanha se formou como país só na metade do século XIX. Antes era um monte de educados principados, era um saco de gato. Aqueles não tinham nem senso em nacionalidade nenhum. Até o século XVIII, na Alemanha ninguém escrevia em alemão, escrevia em francês ou latim. Porque o alemão dizia, alemão é língua para você falar com um cavalo. E de tanto, os caras cuspir nele, os alemãos ficaram complexados. Depois daí decidiram seus gostosão, e fizeram uma primeira guerra cristã no século XIX e fizeram bem. Depois fizeram duas no século XX e fizeram muito mal. Perderam tudo que tinham. E daí, naturalmente, ficaram complexados, porque não tinham o que comer. Tudo que eles trabalhavam, havia parado no bolso de inglês, do italiano, do francês, e tal. Então, ficaram aquele complexo. Daí veio Hitler e dizem, não, nós não somos inferiores, nós somos superiores, nós somos melhores que nem Obama. Nós somos gostosões, nós vamos dominar o mundo, vamos mudar o mundo. A mesma conversa, porra! não existe um racismo no mundo, um racismo que não tenha surgido de complexo de inferioridade compensado. É sempre assim. Porque se o sujeito está numa boa, você está rico, está poderoso, qual é a tendência? A tendência é você se tornar benevolente para os outros. Não é como na Inglaterra, né? A Inglaterra não estava no auge do poder, na Inglaterra entrava tudo, entrava indiano, entrava preto, entrava japonês, todo mundo era assunto de sua majestade. Agora, se você está na merda, daí você começa a ficar exclusivista e começa a querer se achar superior ao outro, e daí você começa a discriminar, porra! Por que que o racismo aqui pegou o mar no sul? Porque o sul perdeu a guerra! Porque se você observar no período anterior da guerra civil, você não vai ver racismo, havia escravidão, mas não racismo. não tinha essa coisa de você se impor de maneira violenta. Por quê? Por que que você vai se impor violentamente de um cara que já está por baixo? Você comprou o sujeito no mercado, para para pensar. Quer dizer, o senhor diz, cara, vai lá e compra o sujeito no mercado como quem compra um carro de banana, está entendendo? E leva para casa. Ele ainda vai querer se afirmar como gostosão em cima daqui. Ele fala, não, isso nem faz sentido. Você está entendendo? Agora, depois que os caras perderam a guerra civil, eles saíam e ficaram com raiva dos pretos. Aí começaram a bater, maltratar, etc. Foi assim que começou. E nem começou exatamente assim, porque foi depois da guerra civil, o governo federal, já não era mais o Lincoln, o governo federal nomeou negros para tudo quanto é cargo aqui, sobretudo cargo de polícia, de fiscal, etc. e os negros então resolveram tirar a barriga da miséria. Começou aquela corrupção, tomavam o dinheiro dos fazendeiros, tomavam as propriedades, estupravam as mulheres, e os caras do sul que tinham sido ricos, ficaram com um complexo de inferioridade miserável e durante 100 anos eles ficaram querendo, por sua vez, um toma a vingança do outro, toma a vingança do um, você está entendendo? Quer dizer, todo racismo, e todo racismo é ressentimento. O ressentimento sempre tem alguma razão de ser, mas uma coisa é você ter ressentimento, outra coisa é você expressá-lo fisicamente, ou então expressá-lo mediante um autoengrandecimento, de querer dominar o mundo, nós vamos mudar, nós somos aqueles que nós estávamos esperando, é uma frase que não quer dizer nada, mas que é um apelo emocional, ele quer dizer que todos os eleitores dele são esperados, como todos são o Messias, o Luiz Farracan diz literalmente que ele é o Messias, não é? Então, você vê, se ele tem de uma família disfuncional, foi abandonado pelo pai, logo pequenininho, viu o pai durante uma semana, coitado, não é? Então, depois tem que ter uma compensação, ele tem que ser o gostosão, o cara que vai mudar o mundo, não é? Então, não deixem de ler o texto do Alir Sina, não é? Agora, aqui alguém me manda uma matéria do Argemiro Ferreiro, Argemiro, Argemiro Ferreiro já é meu velho conhecido, não é? Eu já escrevi um negócio lá, mostrando, porque ele decidiu falar mal de mim, não é? Escreveu lá um monte de mentira e eu desmentia que o negócio reduziu o sujeito a submetrado no pó de bosta. Ele levou uns dez, doze anos para se recuperar, agora ele vem falar mal de mim, mas não cita o meu nome, né? Aprendeu na primeira vez, agora, olha como é que ele fala de mim aqui, um brasileiro que escreve para jornais do Rio e São Paulo, olha que está em processo de assimilação pela direita religiosa dos Estados Unidos através de um ativista conservador cristão, mas tu é mesmo um filho da puta, hein, Argemiro Ferreiro? Assimilação o quê? Que caixa de assimilação? Que contato tenho eu com a direita religiosa americana? Quando tem algum contato, tem contato por e-mail, como tem o comodo de gente, tá certo? Eu não pertenço a movimento nenhum, tá certo? Eu não sigo orientação de ninguém, agora, o gozado é, através de um ativista conservador cristão, quer dizer, o Júlio Severo, na cabeça desse filho da puta, o Júlio Severo articulou uma conexão política minha entre a direita religiosa, e me botou lá dentro, agora eu sou discípulo e agente do Júlio Severo aqui, ah, vai pra puta que te pariu, Argemiro Ferreiro, vai mentir na casa do caralho, porra, né, Argemiro, se tu aparecer na minha frente, eu cuspo em você, rapaz, por isso, você não vai aparecer, porque tu não é homem pra isso, não é homem nem pra escrever meu nome, porra, tá, um brasileiro, daí vai falando dos boatos que tem, em matéria de sordidez, né, aqui, não por coincidência ele abraça com entusiasmo, baboseiras, que fazem a festa do mundo dos talk shows de rádio, onde as falsidades são veiculadas com a aparência de verdade e de teto, olha aqui o seu filho da puta, você vai me mostrar com uma falsidade que eu tenho escrito, filho da puta, vigarista, charlatão, mentiroso do caralho, eu falo e digo o nome, Argemiro Ferreira, eu não digo assim, um jornalista, né, ah, vai pra merda, aqui, em matéria de sordidez, o boato que deixa longe todos os outros continuam a ser da certidão de nascimento de Obama, primeiro alegou que o candidato não tinha tal certidão, depois que o documento foi exposto no website do candidato, mostrando que ele de fato nasceu da... Argemiro Ferreira, a certidão de nascimento do Obama jamais foi exibida, você nunca viu uma certidão de nascimento, aquilo que foi exibida não é a certidão de nascimento, aquilo é um atestado posterior, aqui, certidão de nascimento se chama Certificate of Birth, aquilo lá chama Certification of Live Birth, é um negócio feito muitos anos depois e que atesta, tá certo, retroativamente um nascimento, a certidão de nascimento é feita logo após o nascimento e é registrada num livro e fica lá, é completamente diferente daquele documento, mas tu é uma besta, tu nunca viu uma certidão de nascimento americana e acha que aquilo é certidão, primeiro não é a certidão, aquilo é um atestado, não é a certidão de nascimento, e daí continua ele aqui, sendo aqui, o website Annenberg Political Fact Check provou a autenticidade da certidão de nascimento com documentação farta e até ampliação de detalhes, documentação farta não, só tem um documento que eles põem lá que é a própria, o próprio atestado e que eles fazem umas ampliações e que você mal consegue enxergar alguma coisa, olha, mesmo que esse certificado fosse autêntico, ele não é uma certidão de nascimento, porra, e o fato é o seguinte, é que o Obama não mostra a certidão de nascimento de maneira alguma, e não mostra praticamente documento nenhum, ele não mostra, por exemplo, a agenda dos compromissos dele no Senado, que é um documento público, quem ele recebeu, com quem ele teve audiência, etc, etc, ele não mostra a lista dos clientes do escritório da advocacia dele, não se pode saber de quem Obama recebeu dinheiro, ele não mostra a lista dos contribuintes menores, contribuintes de menos de 200 dólares, porque nessa lista apareceu várias contribuições do tal de Mickey Mouse, contribuições do Family Guy, contribuições do Homer Simpson, mas somando, acho que o Homer Simpson deu ali 17 mil dólares, Mickey Mouse deu os 12, então começou a aparecer essas coisas, o pessoal quer saber, a lista, a lista, a lista, a lista não aparece, porra, o McCain, vai lá no site do McCain, está lá a lista publicada, do Obama não, ele não deixa ninguém ver as teses dele, que defendeu em Columbia e Harvard, todo mundo diz que essas teses são a maior prova de altos dons intelectuais do Barack Obama, cadê? É proibido ver, não pode ver, então alguma coisa está escondendo, isso não é mentira, isso não é boato não, meu filho, aqui estão correndo, não é um processo, 37 processos, mesmo que nenhum desses processos dê nada, porque a proteção do Obama pode se estender até os tribunais, e existe uma deficiência séria nesse processo, porque a lei americana, embora a Constituição americana determine que só o cidadão nativo pode ser candidato a presidente, ela não estabelece nenhuma autoridade encarregada de fiscalizar e confirmar a responsabilidade dos candidatos, não tem como confirmar, então é um caso, como se diz, a lei sem garantia de cumprimento, então os processos vão ser, provavelmente vão ser todos negados, agora na Suprema Corte, é diferente porque a Suprema Corte julga questões constitucionais, pode ser que na Suprema Corte já dê alguma coisa, mas eu sinceramente duvido, então, como não tem nenhuma autoridade encarregada, os tribunais chegavam com os dados, a lei não determina, quem pode fiscalizar, então o autor da ação também não pode fiscalizar, então ninguém pode fiscalizar essa porra, está certo? Só quem poderia fiscalizar seria, vamos dizer, o próprio governo federal, talvez se o Departamento de Estado, uma coisa assim, não é? Você vê, qualquer polícia tem autoridade de pedir seus documentos na esquina, mas se você quer ser presidente, ninguém, não está, ninguém pensou nessa hipótese do estrangeiro concorrer à presidência da República, ninguém imaginou que alguém teria a cara de pau, então não se lembrava de estabelecer um órgão fiscalizador, então os processos vão dar água, vão borrar na água mesmo, está certo? Mas não quer dizer que a coisa em si não tenha cabimento? Agora, enquanto isso, Obama pediu que nos Estados Unidos e no Quênia todos os seus documentos fossem bloqueados, por quê? Se estão dizendo, olha, Obama, todos desconfiados que você nasceu no Quênia, mostra isso a certidão, era para acabar com a conversa, era tirar a certidão do nascimento do bolso, está aqui, filho da puta, nascimento, não vem com um atestado tirado 20 anos depois, porque aquele atestado é feito num papel timbrado verde, está certo? Só com dados sumários, a certidão de nascimento é um documento extremamente detalhado que mostra lá o peso do bebê, o hospital onde nasceu, o médico que atendia, atendeu, os exames que fez, isso é uma certidão de nascimento americana, porra, isso jamais, olha aqui o Orgemiro Ferreira, vê aqui, filho da puta, que eu te esfrego uma certidão de nascimento americano no seu nariz, se é que você tem, está certo? E daí, ele fala desse site, fact check, como se fosse, ele até ingênuo, ele até citou Annenberg, né, o nome do site é www.factcheck.org, mas pertence ao que? Chicago Annenberg Challenge, que é a ONG que financia o Obama, porra, e o pessoal diz, não, é um site não partidário, né, o fact check não tem autoridade nenhuma, 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 o fact check é parte interessada, o fact check é a própria campanha do Obama, está certo? e além disso, ele se limita a defender a autenticidade de um atestado posterior, não de uma certidão de nascimento, a certidão de nascimento está trancada a sete chaves, está certo? Mais ainda, o repórter do Wordner dele, o Jerome Corsi, que é o sujeito que foi para o Quênia investigar a vida do Barack Obama, e foi expulso, foi preso pela polícia, porque não pode investigar a vida do Obama, né, esse sujeito agora foi para o Havaí e chegou lá e entrevistou a governadora do Havaí para a governadora do Havaí e mandou lacrar todos os documentos, ninguém pode ver, né, e daí aparece o cara do Departamento de Saúde e diz, não, eu fui lá e vi, e vi que a certidão dele é legítima, como viu se está bloqueado, porra? Quer dizer, que história é essa? Né? E, pior, diz que foi investigar nos hospitais, que diz que a irmã dele diz que ele nasceu no hospital, depois diz que nasceu no outro, parece que ele nasceu nos dois ao mesmo tempo, né? E, o cara foi investigar e diz que o hospital tem polícia na porta para ninguém perguntar da certidão do Barack Obama, porra, não pode perguntar disso aí, quer dizer, tem um mistério tremendo nesta coisa, isso não é boato não, senhor, isso tem que circular na internet, por quê? Porque o New York Times não publica, porque a CNN não publica, o que acontece aqui? O mesmo circo de proteção que aconteceu nos Estados Unidos com relação ao Lula, né? Esses filhos da puta todos também diziam que o Foro de São Paulo não existia, tá certo? Então, aconteceu a mesma coisa aqui com o Barack Obama, né? Porque ele fala, só que no Brasil foi diferente porque só eu falava do Foro de São Paulo, foi todo mundo, ah, o Reinaldo Azevedo e o outro também falaram. Gente, o Reinaldo Azevedo levou cinco anos para começar a acreditar nisso. Primeira vez que eu falei para ele, em particular, ele também achou que eu estava maluco. Agora, aos poucos os documentos foram se acumulando e o Reinaldo Azevedo e é um homem honesto. Você disse, pô, não é que você tem razão? Mas no começo ele não acreditava em mim, por quê? Porque ele acreditava na idoneidade da classe jornalística, a qual não existe mais. A classe jornalística no Brasil se tornou um bando de vigarista, tá certo? De protetor do Lula e ainda reclamam que a mídia está contra o Lula, porra! E só de ter escondido o Foro de São Paulo, a mídia foi um fator decisivo nas duas eleições do Lula, assim como a mídia que escondendo tudo o que se sabe do Barack Obama, que não é só essa questão da certidão, é o de menos. Por exemplo, parece que eu estou... Daí, olha aqui. Daí prossegue esse merda do Argemiro Ferreira. A Jerome Corsi é atribuído o boato de que o primeiro do Quênia, Raila Odinga, que se diz primo do candidato, teve apoio de Obama para chegar ao... Boato! Boato o caralho, seu bosta! Tem foto do Obama no palanque fazendo comício junto com o Raila Odinga no Quênia, isso não é um boato! Né? E o próprio Raila Odinga afirma isso. Daí, olha aqui. Incrível, daí ele disse, não, ele disse que eles fizeram lá um acordo para islamizar o Quênia, isso não é possível porque o Raila Odinga é anglicano. Ai, meu saco! Está lá publicado o documento do acordo feito entre Raila Odinga e a comunidade islâmica. O cara, vamos dizer, aceitar a islamização do país, ele não precisa ser islâmico e o muçulmano ele pessoalmente se existia interesse político e ele precisava do apoio daquela comunidade, ele vai lá e dá o rabo, chupa a pica, faz o que for preciso. ou isso é novidade para você, Orgemiro Ferreira? Você nunca ouviu falar? Você acha que todo acordo político é só porque você está da mesma religião do outro? O que é isso, porra? Pois até na China os caras aceitam imposições, vamos dizer, na Inglaterra estão adotando parcelas da lei islâmica. Você acha que lá na Inglaterra é todo mundo muçulmano? Ora, isso é pressão política e o Raila Odinga fez um acordo com os caras. O texto do acordo está publicado. Agora vai dizer que é boato? Quer dizer, o que o Obama estava fazendo ali no palanque com o Raila Odinga na época da eleição? Mais ainda, o Obama tentou obter contato dentro do Senado americano com o Raila Odinga e está em papéis oficiais e não é boato, não. Agora, quando a mídia inteira esconde, ele fica aparecendo boato, por quê? Porque aparece só em dois ou três lugares. Então, inverteu o princípio da credibilidade. Quer dizer, antigamente, aquilo que era fato comprovado saia em toda a mídia. Hoje não. O fato comprovado sai em dois ou três lugares e a grande mídia inteira mente. isso está acontecendo de fato. Isso não é uma situação normal. Agora, que raciocínio é isso? Quer dizer, por que a grande mídia não publicou é boato? Ora, Argemiro Ferreira, você tem que falar em grande mídia? Por que ele está falando isso? Ele escreve na tribuna da imprensa que tem dois leitores, o Argemiro Ferreira e a mãe do Argemiro Ferreira, se tanto, por caridade, pode ter cabelinhas, não por interesse jornalista na coisa, mas porque é meu filho, pode ser que ela leia. Olha aqui, Argemiro Ferreira, tu não vale o que peida. E digo e repito, e me processa que eu vou lá no tribunal e digo a mesma coisa, Argemiro Ferreira, um vigarista, mentiroso, charlatão, difamador. Já disse isso e já provei. Uma vez, estou provando de novo. Agora aqui, o André Nóbrega me pergunta se é verdade essa história de que provavelmente diz, tem um analista aqui que eu esqueci o nome dele, Hall, não sei das quantas, acho que é Hall Turner, Hall Turner. Ele faz uma análise aqui dizendo o seguinte, olha, o ano que vem o pessoal vai dar um grande passo para a formação da tal comunidade norte-americana, que é dissolver as fronteiras entre México, Estados Unidos e Canadá. Não podendo fazer isso diretamente, eles vão adotar o mesmo sistema que adotaram na Europa, que eles vão fazer, primeiro unificar a moeda. Peraí, tem alguém no telefone. Alô? 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 vão primeiro unificar a moeda. Então, adotar o tal do Amero. Acontece que como é que eles vão fazer isso? Eles não vão chegar e dizer, nós queremos fazer a comunidade americana. Não, não é assim, porque senão o povo não vai aceitar. Nós vamos unificar a moeda só por uma questão econômica, etc. Nós adotaram o Amero. Para adotar o Amero, também não pode chegar e impor isso aí. Então, tem que criar uma situação que permita isso. Qual é a situação? Desvalorizar o dólar. A hora que desvalorizar o dólar, não dá mais para comprar petróleo. A hora que não dá para comprar mais petróleo, não tem mais transporte. Não tem transporte, não tem comida. Então, vira tudo uma merda. Daí, essa turma toda que votou no Obama, vai tudo começar com a choradeira. Olha, eu acho muito possível que isso aconteça. Eu só não vejo... Eu acho que o prazo que o Turner está calculando é um pouco apressado. Seis meses? Bom, por outro lado, tem um indício disso aí que é o seguinte. Vocês já viram o Joe Biden? O Joe Biden está com uma cara de terror. Onde quer que ele vá? Ele parece aterrorizado. Assim como que ele diz, onde foi que eu fui amarrar meu burro? De ser o vice do Obama. Ele está com o cu na mão. E toda hora ele fala mal do Obama, reclama do Obama. E ele está dizendo, não, o Obama será submetido a um duro teste nos primeiros seis meses. Então, pode ser que ele esteja sabendo algo sobre isso. Quer dizer, essa hipótese é muito séria. Não é brincadeira. Agora, aqui também sai, veja. No Investor Business Daily, que é um jornal de economia muitíssimo respeitado aqui no empresariado. Lembra aqui que, quem também já depositou as suas esperanças em Barack Obama, foram as Farc. As Farc perdi com o Obama e vem ao fim do plano Colômbia. Olha só. Espera aí, quem está na linha aí? Alô? Alô? Não estou ouvindo nada, fale mais alto. Alô? Alô? Essa ligação não deu, comete, sente de novo. Espera aí, tem outro telefonema aí. Alô, quem é? Alô? Essa ligação também está ruim. Eita! O telefone não está legal hoje, hein? Hã? Alô? 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 Não está dando, não está... O telefone está horrível hoje, não sei o que de hoje. Então, aqui, o Tiago Tondinelli me escreve o seguinte. Estive lendo os textos que exaltam a nova ordem mundial, a globalização, e a base de todas as elogias do Ligotino diz o fim do Estado-nação dentro da ascensão de atores não estatais, que obrigariam os governos a tomar decisões respeitando a ordem geral universal. São senhores, era um aniversário que meia dúzia de cara lá na ONU inventaram, né? Nesse caso, é uma grande busca em valorizar o fim da hierarquia, que diz entre governo e governados, dizendo que justamente o fim dessa hierarquia corresponde ao caminho para um futuro promissor e global. Mas, ora, meu saco, o que você acha? O que está mais acessível a você? Aí, eu governando o seu país, no Uruguai, na Argentina, no Brasil, ou um sujeito que está colocado lá em Genebra absolutamente inacessível? Ou seja, o poder dessa elite global hoje é de decidir a história sem que as pessoas nem fiquem sabendo, porra. O método legislativo, hoje em dia, consiste em decidir as coisas em comissões técnicas e, de repente, aquilo virou lei e ninguém nem sabe como, não houve uma discussão. Na Inglaterra, se adotou a poligamia, é assim. Alguém lá na ONU decidiu, ó, tem que ser, no dia seguinte virou lei sem que tivesse sido discutido no parlamento. Ou seja, a distância entre governantes e governados vai aumentar, vai ficar como se fosse a distância de mortais e deuses. Os caras são absolutamente inatingíveis. E vem com essa história de, não, nós vamos acabar a hierarquia, vai diminuir a distância entre governantes e governantes. Ora, porra, isso é materialmente impossível. Quanto mais centralizar o poder no mundo, mais esse poder vai se afastar do cidadão comum. Primeiro que é a barreira da língua, meu Deus do céu. O governador do seu país fala na sua língua. Os caras da ONU vão falar, ou inglês, ou francês, uma língua internacional. E você, no meio das milhares de idiomas que existem no mundo, né, quem não souber essas cinco, cinco ou seis idiomas, estará afastado do poder, não pode nem requerer alguma coisa, não pode nem entender do que que os caras estão discutindo, meu Deus do céu. Quer dizer, é uma centralização, uma hierarquização, uma elitização, sem precedentes na história do mundo, porque é elite mundial, meu filho. Olha, Tiago, esses caras, bicho, tudo que você ouve esses caras falar, você pode inverter. Onde ele diz sim, você põe não, porque sempre vai dar certo. Esse negócio do globalismo é tudo mentira. Quando ele vai democratizar, por exemplo, a tal da parceria público-privada, para democratizar a economia. Você sabe o que é parceria público-privada? Normalmente, assim, os governados elegem os governantes, os governantes dão ordem para a administração pública. Então, no fim das contas, é através do governo, é o eleitorado que está tomando aquelas decisões. Com a parceria público-privada, não. Você elege o governante, ele faz uma parceria com uma entidade privada, com uma ONG, tá certo? E quem decide, quem tem o poder sobre o projeto, é quem pôs o dinheiro lá. A ONG, financiada pelo Jorge Soros, pela Fundação Rockfair, tem muito mais dinheiro do que o governo está investindo ali. Então, quem manda é a ONG. Quem são os donos da ONG, diretor da ONG, quem nem sabe. Então, isso aí viu que é o governo secreto. Você não sabe quem está tomando as decisões. Isso aqui ele chama de democratização. Alô, quem está na linha aí? Alô? Esse telefone está um apete hoje. Vocês me desculpem, a culpa não é minha. A culpa nem é telefônica. Reclama com a Verizon. Ou aí, sei lá. Mas estão aqui, gente. O nosso tempo aqui já está acabando. Não dá para responder mais nenhum aqui. É uma pena. Mas não deixem de ler essas coisas. O Steve Saylor e o Ali Sina. Não deixem de ver isso. Agora o pessoal pergunta, o que é que vai acontecer para o Brasil se for eleito Barack Obama? Eu digo, olha. Depois do George Bush ficar passando a mão na cabeça do Lula durante oito anos. Então, o Lula é maravilhoso, etc, etc, né? E rejeitando também, ajudando o Lula a esconder o foro de São Paulo, essa coisa toda. Enganando o mundo. Enganando o eleitorado americano inteiro. Com essa história que o Lula é uma alternativa ao Hugo Chávez. Enquanto isso, está lá o Lula de beijinho e abracinho com o Hugo Chávez. Depois que o George Bush fez isso, eu digo, porra, como é que o Obama pode piorar? A merda não se piora, meu filho. Merda é merda. Quer dizer, o George Bush fez uma política exterior de merda, né? E dificilmente será superado pelo Barack Obama. O Obama pode ser muito pior para os americanos. Mas eu acho que para o Brasil, depois disso que aí foi feito, fala disso. Olha, dificilmente vai piorar. Pode piorar um pouquinho no aspecto econômico, porque o Obama é estatista, vai ser protecionista, pode piorar um pouco a situação econômica. Mas eu não acredito que muito. Porque nesse lado, na hora da economia, sabe, todo mundo de repente fica racional, você tenta, né? Começa a apertar o sapato, a pessoa toma as providências. Então, não acredito que piore demais, não. Mas aqui vai piorar. E vai piorar para o mundo. Por quê? Porque ele vai desmantelar o sistema de defesa norte-americano. Vai criar aqui a chamada Força Civil de Segurança Nacional, que é uma espécie de juventude nazista, juventude comunista, baseado aqui. E, lembrando aí, esse filho da puta desse Argemiro Ferreira, diz que até nós inventamos que a Michelle Obama foi radical no passado. Olha, foi radical no passado o caralho, não é? Não é questão de opinião. Ela foi diretor, foi presidente de uma ONG chamada Public Alarm, que é para treinar a molecada, para a militância radical. Não é que ela teve opiniões radicais. Não, ela teve uma atuação importantíssima no movimento radical. Ela teve e tem. Agora, o cara vai dizer que foi um boato de que ela foi radical no passado. Pô, se mente duas vezes, porra. Primeiro, ninguém diz que é o passado, diz que é agora. Segundo, não é uma questão que foi radical. Não, isso é militância, não é opiniões. Então, essa ONG Public Alarm é um modelo da Força Civil de Segurança Nacional, que é molecada para ficar. Ah, vamos fiscalizar a homofobia, vamos botar todos os racistas na cadeia racista que não votou em Barack Obama. aqui você sai com a camiseta do Sarah Palin, meu filho e o outro foram chamados de racista, porque um deles estava com a camiseta do Macken e Palin. Então, o que é isso, pô? Porque o conceito deles de racista é exatamente o contrário. Racistas são eles. Nunca esqueçam o seguinte, quando começa essa história de floradeira, que o negro, coitado, foi escravizado, nada. Os muçulmanos, no qual tinha pelo menos 30% de negros africanos, oito séculos antes do português chegar na África, eles já estavam escravizando o gênero da Europa, levaram milhões e milhões de pessoas para serem escravos na Meca. Depois, o europeu, com atraso, só me deu o troco. E os caras ficam lá fazendo de coitadinho. Coitadinho, vocês, nação de escravos, vocês são nação de escravizadores. Vocês sempre foram escravagistas. E não é assim, ah, os negros escravizavam os próprios negros porque eram pressionados pelo europeu. Como pode ter sido pressionado pelo europeu se eles faziam isso desde 10 séculos antes do europeu chegar lá? E quando eles começaram a escravizar, não a si próprios, mas aos europeus, pegaram gente em Portugal, na Itália, na França, na Inglaterra, incursões para pegar escravo na Inglaterra, até o século XVIII, porra. E como é que a Inglaterra desenvolveu isso? Escravizando todo mundo? Não. Foi a Inglaterra que fez a campanha mundial para acabar com a escravidão. Então, negros no século XIX, os caras estão evidentemente revoltadíssimos com a Inglaterra até hoje, porque os humilhou. Muitos desses caras odeiam o branco por quê? Porque foi o branco que fez a guerra civil para libertá-los, porra. Então, é assim. Você perdoa o mal que fazem, mas você não perdoa aquele a quem você fez o mal. Esse aqui é o negócio. Então, fica aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.